Sejam bem-vindos a Iaz de Central de São Caetano do Sul e fique por dentro das nossas programações. No culto deste sábado teremos a realização da nossa Santa Ceia. Neste domingo às 19 horas teremos culto de adoração com o coordenador de obreiros da APSE, Israel Francisco. Nesta quarta às 20 horas nos encontraremos lá no Salão dos Jovens para o nosso culto de oração com a participação de Eduardo Sanches. Hoje às 16 horas teremos uma palestra sobre autocuidado e prevenção. Depois uma aula prática de skincare. Venha, traga suas amigas e participe. As vagas do nosso retiro de carnaval já estão esgotadas, porém você pode acessar o QR Code e entrar na fila de espera caso haja alguma eventualidade. Você pode devolver seu dízimo e doar suas ofertas aqui na igreja, através do Pixel do aplicativo 7.in. Só não esqueça de enviar o seu comprovante para o número aqui abaixo para nós termos o controle. Lembre-se que os nossos cultos aos sábados e domingos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva para acompanhar todas as nossas transmissões. Acompanhe nossos perfis no Instagram e Facebook para saber das nossas programações e novidades. Tenham todos um feliz sábado!